Fala galera linda do canal Diego Aventura, vamos nessa para mais um roteiro turístico com todos vocês aqui, então você que não é inscrito no canal se inscreve, deixa o seu like e vem curtir essa aventura com a gente. Eu fui de pé da praia de Barra Grande até a praia de Antunes, esse vídeo está demais, pessoal deixa o seu like e vamos para o nosso passeio com muitas dicas para vocês. Tchau. 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 Interessante notar pessoal que nesse mesmo dia estava um pouco nublado, então não conseguimos ver a água da cor que ela realmente se apresenta nesse ambiente, a não ser quando as nuvens dão uma trégua e decidem sair um pouco da frente do sol. Tchau. 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 Observe esse pessoal que está entrando nesses catamarãs. Eles estão prontos para fazer o passeio das piscinas naturais. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal falando desse passeio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não saiam do vídeo pessoal. Porque daqui a pouquinho vocês vão conhecer a linda praia de Antunes. Aguardem aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vamos ver piscinas naturais. Mas vamos ver imagem de drone da praia de Antunes. Fica ligado aí. Estamos chegando. Não vai entender agora. Olha pessoal, porque esse lugar chamado Caribe Brasileiro. Olha só a qualidade desse mar, dessa área. Só você vir o mesmo pra ver. Isso aqui é impressionante. 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 Impressionante a colecionar. Olha. E aí. 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 Olha só galera. Essa é a preciosa e linda praia de Antunes. Ela tem como seu atrativo principal. Ela tem como seu atrativo principal. Suas águas azuis e mornas. E também tem um atrativo muito lindo aqui. Que é os dois coqueiros deitados. Que a galera começa a tirar as fotos e ficam tops. Essa praia é muito linda e é uma das mais famosas aqui de Maragogi. Curta esse visual comigo aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.